Os pesquisadores encontram um vinho de frutas de 3.000 anos na China. O item da dinastia Ju estava selado em um recipiente de bronze. Impressiona pela composição e coloração. Olha só, pessoal. Vinho de frutas de 3.000 anos encontrado na China. Uma equipe de arqueólogos chineses localizou uma série de artefatos sentidos em um curioso túmulo localizado no município de Yuxin, no norte da China. Entre os achados, um impressionante recipiente contendo pequenas quantidades de vinho feitos com frutas fermentadas. Surpreendeu o cientista com a informação do portal da China. O líquido de coloração transparente foi coletado em caldeiras de bronze durante uma escavação entre abril e dezembro de 2020, na região, com o material restando em apenas duas das oito encontradas. As caldeiras que continham a bebida eram as únicas seladas e faziam parte do túmulo de Teabaye. As amostras foram identificadas como vinho após análises que apontam compostos orgânicos, moláteis e vestígios de ácidos orgânicos presentes na bebida alcoólica. Mais tarde, confirmou-se que os mesmos eram provenientes de combinação de frutas, como afirmou o pesquisador Li Jung, do portal chinês. Acredite-se que a bebida foi confeccionada durante a Dinostia Jung, que ocorreu entre os anos de 1046 a. Os autores do estudo acrescentam que este é o registro mais antigo de um vinho de frutas no país. E está passando um anteriormente descoberto atribuído a Dinastia Kim, que governou a China entre 2021 a. e dos anos de 1046 a. Descobertas arqueológicas milenares sempre impressionam, pois, além de revelar objetos inestimáveis, elas também, de certa forma, nos ensinam sobre como tal sociedade estudada se desenvolveu e se consolidou ao longo da história. Sem dúvida nenhuma, uma das que mais chama a atenção ainda hoje é a dos egípcios antigos, permeados por crendices em supostas maldições e pela completa admiração de grandes figuras como Cleófata e Tutankhamon. O Egito gera curiosidades por ser o berço de uma das civilizações que foram uma das bases da história humana, e principalmente pelos diversos achados de pesquisadores e arqueólogos das últimas... E aí, galera, se inscreve no canal, Detectorismo, Tesouro, Pedras Preciosas e Notícias. Valeu, um grande abraço, feliz Páscoa a todos e até mais! E aí, galera, se inscreve no canal, Detectorismo, Desaios e Notícias.